Gente, vocês lembram que no último vídeo eu tentei depilar o nariz e deu tudo errado? Não, tá tudo ferrado, eu. O que eu vou passar aqui, ó? Deu tudo errado. O próximo vídeo vai ser eu depilando com a cera certa. Pra quem não viu esse vídeo, o link tá aqui na descrição. Mas basicamente eu tentei depilar usando uma cera que eu nunca tinha visto na vida. Quando eu puxei o palito, a cera ficou todinha aqui no buraco do meu nariz. E o que que acontece? A cera que ficou lá dentro, eu não tô conseguindo tirar. E tirei só o excesso, mas tem muita cera aqui ainda. O que vocês viram no vídeo anterior, aconteceu umas duas horas atrás. Eu tô tentando não pensar na cera que tá aqui dentro, pra eu poder conseguir dormir. E eu não tô dando conta, velho. Tem isso aqui dentro do meu nariz. Já passei óleo, já tomei banho quente. E não tá saindo. Então eu vou ter que fazer uma loucura. Cadê aquela cera que a gente depilou a bunda? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não, não acabou porque eu vi. Fala onde é que tá. Por favor, cara. Deixa eu tentar tirar pra você, você não deixou tentar tirar. Como você vai fazer? Eu vou tentar passar no cotonete com o óleo. Eu já fiz isso, linda. Deixa eu tentar. Não. Me fala onde tá a cera. Eu vou ter que investigar a casa agora todinha, porque ela não quer me falar onde tá a cera. Ó a sensação, você quer jogar mais cera aí. Eu acho que eu sei onde tá. Opa! Ihu, 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 ihu. Não vai dar certo. Eu vou só testar, linda. Eu tenho que tomar uma atitude pra tirar a cera que tá aqui nesse buraco. Então eu vou pegar essa cera aqui que eu sei que encostou, colou. Ei, lasco. Lasco. Tem que tomar muito cuidado com a minha barba, porque se pegar no bigode, ele vai arrancar com tudo, velho. Gente, eu só vou fazer isso porque eu não tô conseguindo aguentar a cera que tá aqui dentro. Então eu vou juntar essa cera aqui com essa aqui, pra ver se sai e já arranca os cabelos também. Se der certo, eu faço no outro aqui também, pronto. Missão concluída. Nossa, mas eu não sei o que eu tô fazendo. Gente, o Lucas é muito teimoso, eu nunca vi desse jeito. Eu nunca vi um cara mais teimosqueiro, não. Olha lá, um breque aqui, ele tá arrumando. É, eu vou sujar meus dedos tudo, mas vai funcionar, vai funcionar. Vou passar cera aqui no palito. Eu tô aqui, vou enfiar o bagulho. Deixa eu mostrar a cara. Só puxar? E vai sair já, será? Eu acho que não vai dar certo, né? Muito obrigado. Ele tá chorando, gente. Não ficou. Falei, não falei? Mas por que nas costas, quando bota já puxa, já arranca tudo? Vai, deita lá que eu vou tirar isso tudo. Tá tudo errado. Você tá fazendo os treinos tudo errado, tem razão a gente dar tudo errado. Você quer que dá certo? Você tá fazendo um negócio errado. Agora eu tô mais grudento aí. Eu falei, eu avisei, não me escuta. Põe a olho no algodão. Gente, o Lucas parece um menino de dois anos. Vamos aproveitar essa fatia aqui, né? Pra não jogar fora. Depilar aqui, ó. Esses cabelos da mão. Ai, minha mãe, sério? Sério? Coitado, pelo amor de Deus. Acho que assim não, né? Bem, quem tá fazendo sou eu. Onde eu gostei de play, eu não fiz nenhuma cagada. E por que eu fiquei com a bunda assada? Não ficou assada não, meu filho. É porque dói mesmo. Se tu botar deitado assim, ó. Nesse sentido, pegar mais cabelo. Ai, minha nossa senhora, chatíssimo. Isso, isso, isso. Me avisa. Um. Dois. Au. 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 Ai, delícia. Ai. Au, meu bem. Ei, calma, cara. Você parece que tem que impedar de mim. Eu agatar, por favor. Tá. Nossa, meu bem. Que esteticistência que dá banho de óleo no cliente. Nossa. Doeu. Tem cera grudada no cabelo que tá bem aqui embaixo, velho. Dentro do nariz. Nossa. E ainda nesse vídeo que vocês vão ver depilando com a cera certa. Eu tinha que criar um quadro aqui no canal. Cagadas do Lira. Eu ia botar nesse quadro aí. Vídeo depilando no nariz. Vídeo platinando o cabelo. Vídeo platinando a barba. Todas essas cagadas que eu faço. É, acho que saiu, velho. Bom, mais tarde. Eu vou lá e compro a cera certa. E aí a gente faz isso aqui do jeito certo. Porque eu já tentei com duas ceras e só me lasquei. Então eu vou comprar a cera certa. Inclusive eu tenho que ver lá no vídeo que eu assisti no YouTube. Qual é a cera, o nome da cera. Como depilar o nariz. Galera, eu encontrei esse vídeo no YouTube. E parece que essa cera é a ideal. Enfiou ali, ó. Na biloquinha no nariz. E aí é só esperar secar aí. VRAW! Bora procurar essa cera, molecote. Vá procurar essa cera que derrete no micro-ondas. Sim, tem essa. E essa de vocês. Eu vi uma pessoa usando dessa marca aqui, ó. Ela é muito boa. Dentro do nariz. Dentro do nariz. Mas também quando puxa de uma vez você nem dói. Dá um tranco, né? É, tem que ser de uma vez. Gente, eu comprei essa cera aqui. Que era a mesma marca daquela que tava naquele vídeo que eu mostrei pra vocês. Não é a mesma cera, mas é da mesma marca. Eu espero que dessa vez funcione, viu? Senão aí eu desisto. Botar no micro-ondas, enrolar no palito, enfiar no nariz, puxar e ver o que acontece. Como eu sei que daqui a pouco eu vou sentir dor, então eu vou me permitir comer uma coisa que eu tô com muita vontade agora. McDonald's! Tô com vontade de comer um Mac e vou comer um Mac porque mais tarde é só dor. É só choro, é só sofrimento. Então tem que ter um momento de prazer agora. Calma, jovem. Tô aqui na minha frente. Não dá pra atropelar ninguém. Que que eu vou querer? Um combo de Big Taste. Com batata refrigerante. E um Big Mac, só o hambúrguer. Sim, e é tudo pra mim. Toma um momentinho, tá? Tá ok. Tudo bem? Tudo. É, né? É. Moço, meu namorado é muito seu pai. É? O nome dele é Ramon. Ele vai gostar de aparecer em um vídeo lá do canal? Iria, muito. Ó, Ramon, um abraço pra você. Sua mulher tá aqui, ó, me atendendo agora. Ai, meu Deus. Pode retirar. Oi? Gostaria do que eu comprei, gente? Precisa não. Graças a minha cabine, muito obrigada. Obrigado, tchau, gente. Até mais. Aí, Ramon, um abraço, mano. É nóis. E aí, Lucão? Tô gravando hoje? Tô gravando hoje, mano. Valeu, obrigado, hein? Tchau, boa noite. Até mais. Galera em peso que assiste os vídeos do canal aqui, trabalhando no Mac. Inclusive, deixa eu mandar um abraço aqui pra todo mundo que trabalha em fast food, em drive-thru, porque tem que ter muita paciência, né? Chega gente bêbada aí de madrugada, enchendo o saco, falando um monte de porcaria. E você tem que manter a postura, manter o respeito. Então, parabéns aí pros funcionários, né? De fast food que nos atendem todos os dias, com um sorriso no rosto. Às vezes tem um ou outro que não tá sorrindo, não, mas a maioria tá. Vamos lá! Chegou a hora. Agora é pra dar certo, hein? Tá escrito aqui na embalagem pra deixar 15 segundos no micro-ondas. Vai doer ou não vai? Vai doer bastantão. Botou, aí você roda lá dentro. Será secar, né? Quem vai puxar? Eu. Sério? Puta merda. Como é que eu vou confiar, pô? Vou puxar pra baixo, tá? Vai puxar? Vou. Concordo. Calma que ainda tem mais. Era, mas peraí, pô! Tô arrancando, calma que ainda tem mais. Vem, deixa eu arrancar. Tá doendo, linda. Gente, agora tá indo, ó. Meu bem. Nossa senhorinha! Vem deitar aqui, deixa eu arrancar, pode arrancar? Tenta ter um pouquinho mais de piedade. Tá muito hardcore. Esse aqui saiu agora? Nessa puxada? Caracas. Gente, era pra botar o palito com a cera e puxar e sair tudo de uma vez. Só que essa cera também não tá endurecendo. Ficando dura, dura. Igual no vídeo lá que eu gostei pra vocês. Então o jeito é enfiar o palito, puxar, enfiar o palito, puxar, até tirar tudo. Saiu muito o cabelo, velho. Grande, né? Os cabelos do nariz, velho. Que grosso. O problema do outro é que tá machucado, velho, de ontem. Não, vamos imaginar. A Bruna quer fazer a minha testa. Eu não comprei a cera por isso não, pô. Fazer a testa. Mas tá precisando, né? Então bora. Ai, meu piercing, meu bem. Que piercing? Você passou... Você passou... Você passou na testa. Põe um replay. Passou papel aqui, pô. Aqui em cima. Não, então foi ele que veio sozinho, pô. Ah, é fantasma. Gente, eu tô ficando muito estético. Vaidoso. Vaidoso. Com as brancelhas, barba, pelos. O que? Pubianos. Pubianos. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse nariz aqui, ó. Nesse nariz aqui, não. Nariz eu só tenho um, né? Esse buraco aqui, eu vou esperar uns dias pra poder fazer. Porque machucou ontem, de verdade. E se a gente botar a cera aqui de novo e puxar, vai machucar mais ainda. Mas o outro tá depiladinho. Tá até respirando melhor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e fui. Conheça a loja e beijo na hora. Tem muitas coisas só roupa da hora. Várias delícias vem conferir agora. Se já se solta em planta, vou me dar um glória. Glória, 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 glória.